Oi pessoal, após a paralisação devido à pandemia da Covid-19, a oficina ortopédica fixa do Centro de Reabilitação da Policlínica Antônio Aleixo retoma aos poucos a produção de órteses e próteses dos pacientes atendidos na unidade. A oficina é referência na confecção de órteses, próteses, palmilhas e na adequação de calçados e outros mecanismos auxiliares de locomoção e sustentação para as pessoas com alguma deficiência. Durante o pico da pandemia foram suspensos atendimentos. Reiniciamos atendimento há 45 dias atrás, mas com a quantidade bem reduzida, ou seja, ficamos atendendo uma média só de 20% do que atendíamos antes. E nesse mês de agosto aumentamos essa demanda para 40% do que atendimos antes da pandemia. Em setembro agora vamos aumentar para 60% a nossa demanda do que era atendida antes da pandemia. Por estar instalada em anexo ao Centro de Reabilitação, os pacientes recebem no mesmo lugar atendimento e avaliação para a confecção dos dispositivos, além de acompanhamento fisioterapêutico para adaptação dos membros com o aparelho. Para o fisioterapeuta e gerente da oficina, Ronaldo Braz Augusto, a adaptação dos calçados e cadeiras faz parte da reabilitação dos pacientes. Nos casos de confecção de próteses, os pacientes só recebem alta quando a prótese está alinhada com a estrutura física e os pacientes adaptados ao mecanismo. Após a gente confeccionar a prótese, a gente chama ele para fazer a prova, ele faz a prova e a gente faz o trabalho de alinhamento dinâmico. O paciente começa a andar e a gente começa a alinhar, alinha joelho, tornozelo, começa a fazer esse alinhamento. No primeiro dia, geralmente o paciente caminha, cansa um pouco, vai, a gente marca um outro retorno, com dois, três dias o paciente retorna de novo comigo. A gente faz de novo o teste, se estiver tudo bem, o paciente leva a prótese para casa. Outras notícias já já aqui na nossa programação. Thaís Magalhães para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Transcrição e Legendas Pedro Negri